É bem melhor a gente não se ver, é que a distância elimina cicatrizes do amor que morre, mas que tem raízes que um dia também irão morrer. O melhor que se faz é entender que separados seremos mais felizes. Eu não saberei o que tu dizes e o que eu digo jamais irás saber. Quem sabe um dia eu já velhinho a gente se encontre no caminho de todas as lembranças que guardei e você possa sem mágoas, sem desgosto, presentear-me com um beijo no meu rosto e dizer em baixinho, já te amei.